Neste fértil torrão bandeirante, onde a ordem e a paz se hermanam, tu progrides cidade vibrante, e de ti os teus filhos se ufanam, és lavoura, energia, trabalho, que sustentam o comércio febril, és escola bendito agasalho, onde cresce o menino Brasil, és escola bendito agasalho, onde cresce o menino Brasil, e as águas do lago mirando, sob a benção do céu da fronteira, neste hino diremos cantando, nós te amamos ó ilha solteira, e as águas do lago mirando, sob a benção do céu da fronteira, neste hino diremos cantando, nós te amamos ó ilha solteira, és assino de mão na fronteira, ao que gosta do chão murejar, és convite fraterno ao que queira, a escarpa das letras galgar, teu passado só fala de glória, teu presente, é labor incessante, teu futuro somente a história, contará, mas será muito brilhante, teu futuro somente a história, contará, mas será muito brilhante, e as águas do lago mirando, sob a benção do céu da fronteira, neste hino diremos cantando, nós te amamos ó ilha solteira, e as águas do lago mirando, sob a benção do céu da fronteira, neste hino diremos cantando, nós te amamos ó ilha solteira, frente a Deus de joelhos orando, frente aos povos altiva faz jus, teu progresso irás revelando, para frente marcha a cidade luz, e as águas do lago mirando, sob a benção do céu da fronteira, neste hino diremos cantando, nós te amamos ó ilha solteira, e as águas do lago mirando, sob a benção do céu da fronteira, neste hino diremos cantando, nós te amamos ó ilha solteira,